Causa-me estranheza, Sr. Presidente, a supervalorização que se tem dado a determinados aspectos dos trabalhos e decisões da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, sem o acurado e devido exame da real motivação de algumas iniciativas. Começando pelo questionamento da natureza do segredo de justiça, ao qual a CPMI está condicionada pelo Supremo Tribunal Federal. As elucubações estendem-se até a enorme repercussão gerada pelo requerimento de convocação de alguns nomes para depoimento. Somam-se ao redor desse ambiente inúmeras especulações, interpretações e distorções da realidade, nas mais variadas matizes. Sempre deixei claro que meu desejo é que não se cometam as mesmas violências e ilegalidades de outras CPIs, como os atropelos regimentais, o cerceamento de defesa e do contraditório, e, principalmente, o uso de métodos e manobras ilegais e ilegítimas, ocorridas em profusão em outros momentos. Contudo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o que mais tem me surpreendido é a celeuma provocada com a possibilidade de convocação do procurador-geral da República e de um jornalista para depor na comissão. Desde o início, manifestei minha preocupação em dar um norte à CPMI, dar um foco a ela, cujos objetivos estavam bastante difusos. A proposta de ouvir primeiro o procurador-geral era de dar uma base maior aos nossos trabalhos, já que, diferentemente do que ocorreu com as demais CPIs, essa foi precedida pelas apurações e denúncias do próprio Ministério Público. Ou seja, o senhor Roberto Gurgel se apresentaria como a pessoa mais adequada para dar uma noção geral dos inquéritos, cabendo posteriormente aos procuradores e delegados responsáveis pelos inquéritos detalhar melhor os meandros dos processos investigativos. Essa é uma regra basilar de qualquer planejamento, partindo-se do geral para o específico. Esses depoimentos, portanto, nos dariam as condições necessárias para, aí sim, começar a ouvir e a inquirir os denunciados e envolvidos nos inquéritos. Esta foi a minha reta intenção, jogar luzes à comissão. Nada mais do que isso, por mais que tentem os meios desviarem o foco. Apesar disso, surpreendeu-me a reação despropositada do Procurador-Geral, que acabou por fomentar toda essa celeuma, a começar pela instantânea negativa ao seu comparecimento dado ao presidente e ao relator da CPMI, que o visitaram logo antes do início dos nossos trabalhos. Do mesmo modo, causou-me estranheza o relato do Sr. Roberto Gurgel feito a determinados parlamentares, em visitas bem recentes, de alguns casos fortuitos de natureza política, numa espécie de ameaça velada aos congressistas, o que é inaceitável. Por último, após o depoimento do delegado Raul Alexandre Marques de Sousa, da Operação Vegas, tornou-se ainda mais duvidosa a postura do Procurador-Geral em não dar um desfecho ao inquérito, uma vez que, diante da alegada falta de indícios, ele não arquivou o processo, não solicitou novas diligências e nem apresentou denúncia ao Supremo Tribunal Federal. O papel que desempenhou, neste caso, a subprocuradora, doutora Cláudia Sampaio Marques, sua esposa, também está nebulosa. Enfim, seus motivos, a princípio, não se justificam. As datas e momentos coincidem. O modus operandi não está claro. Agora, mais do que nunca, torna-se imprescindível sua presença na Comissão. Diferentemente do seu futuro papel e atuação junto ao Supremo Tribunal Federal, em que ele é substituível, aqui na CPMI, o Procurador-Geral é insubstituível para prestar pessoalmente o seu depoimento e as suas alegações. Por outro lado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o objetivo da CPMI é investigar as práticas criminosas do Sr. Carlos Augusto Ramos. Nesse contexto, devem ser ouvidas todas as pessoas que com ele tiveram contatos e ligações que, de alguma forma, possam estar relacionados à sua atuação ilegal. Ora, é mais do que sabido que um determinado jornalista, a serviço de seu veículo, utilizou-se do acusado para obter informações e lhe prestar favores de toda a ordem. Seu nome aparece inúmeras vezes nas ligações telefônicas interceptadas. Trata-se assim de uma testemunha-chave no processo investigativo da Comissão. Além disso, existe a questão de saber até que ponto sua atividade jornalística ficou, de fato, restrita a um mero uso do investigado como fonte. Não há nada de errado, ilógico ou ilegal nesse tipo de apuração. Cabe aqui lembrar que são várias as hipóteses de um repórter cometer ilegalidades. Basta citar o crime de violação de sigilo previsto no artigo 10 da Lei de Interceptações Telefônicas. Ademais, quando uma pessoa adere ao intento criminoso de outrem, torna-se coautor do crime. E isso, a CPMI precisa investigar. Seja essa pessoa, seja um político, um empresário, um servidor público ou um jornalista. O senhor Policarpo Júnior mantém há quase uma década estreita ligação com o senhor Carlos Cachoeira. E esta não é a primeira vez. É bom lembrar que esse confrade, sempre a serviço de seu veículo, ele depôs, em 22 de janeiro de 2005, como testemunha do senhor Carlos Cachoeira, por ocasião da representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que resultou na cassação do então deputado André Luiz. À época, ele, na condição de informante, Policarpo admitiu ter recebido quatro CDs com cinco horas de gravação ilegal encomendada por Carlinhos Cachoeira. A origem de tudo foi a CPI da Loterge, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que no ano anterior havia decretado a prisão do contraventor, mas que, por uma reportagem daquele veículo, transformou-se num passe de mágica, de réu em vítima, com a colaboração, sempre, do depoimento do senhor Policarpo Júnior. E aqui cabe um questionamento para a reflexão da sociedade. Se não fosse aquela reportagem e aquele depoimento, será que o senhor Carlos Cachoeira não estaria até hoje preso ou, pelo menos, suas atividades ilícitas não teriam ser estancado desde aquela época? Será que não teria sido melhor para o Brasil se o senhor Policarpo Júnior e o veículo que o aluga não tivessem ajudado o contraventor? Afinal, lá já se vão mais de sete anos. O fato é, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que naquela ocasião do depoimento desse confrade na Câmara dos Deputados, não houve nenhuma reação. Nenhuma reação. Não houve nenhum espanto ou contrariedade por parte dos meios pelo fato de ser um jornalista atuando como testemunha de sua fonte. Por que, então, agora, todo esse assombro, esse pasmo e temor injustificáveis com a possibilidade de esse jornalista vir a ser ouvido pela CPMI? Se ele detém informações sobre o senhor Carlos Augusto Ramos, por que não submetê-las à comissão? Até quando o fato de ser uma fonte jornalística pode justificar a preservação de suas atividades criminosas por parte de um confrade? Não seria aqui o caso também de se questionar se não se trata de cerceamento à informação do interesse público? Por que um sigilo de Estado, senhor presidente? Por que um sigilo de Estado deve ter data marcada para ser aberta e o sigilo da fonte deve ser eterno? por que um segredo de justiça deve ser violado e o sigilo de uma fonte criminosa não? Até que ponto e em que condições uma fonte criminosa tem que ser acobertada pelos meios? Não terá chegado o momento, depois de quase uma década de relações do senhor Policarpo Júnior, abrir seus segredos de jornal a bem da transparência dos fatos e do interesse público? Onde está o limite entre as benesses de se preservar uma fonte e as vantagens em acabar com sua rede de crimes e contravenções? E mais, até que ponto a liberdade de imprensa não está se transformando em libertinagem da imprensa? Além do mais, senhor presidente, precisamos sim investigar se nas atividades do senhor Cachoeira. Não se incluem negócios exclusos com alguns confrades apenas para a obtenção de lucros por parte de algum dos meios. E aqui cabe esclarecer que não é crime a oferir lucros no segmento editorial. Crime é usar a fonte contraventora como trincheira para acobertar fatos criminosos. e se valer de atividades criminosas e interceptações ilegais sob a proteção do sigilo das fontes para então sim obter lucros. Lucros e mais lucros para si próprios e para os veículos para os quais trabalham. Por tudo isso também chama atenção a reação patológica da revista Veja daqui mesmo deste plenário já denunciei alguns fatos vergonhosos fatos vergonhosos que estão nos anais desta casa. Já denunciei daqui desta tribuna fatos vergonhosos desses que se julgam paladinos da moral e da correção. Forneci nomes e contei detalhes. Relatei a proposta que um desses rabiscadores fez a um ministro do Supremo para que ele me condenasse em troca de destaques na revista. Denunciei os métodos rasteiros utilizados por confrades por ocasião do meu impeachment como fornecimento de informações obtidas ilegalmente a deputados para que esses procedessem às denúncias como se fossem anônimas tudo sob a proteção da imunidade parlamentar e do sigilo da fonte. Até hoje não me contestaram não me desmentiram não me responderam e sabem por quê? Porque eu falo a verdade. E em nome da verdade eu desafio o chefe maior deste grupelho o senhor Roberto Tivita a comparecer também a CPMI para falar da coabitação que a seu mando a revista de sua propriedade e alguns de seus jornalistas mantém com o crime organizado. Presto-me até a refrescar a sua memória que certamente continua refrescada com outros fatos delituosos ligados aos seus negócios ligados aos seus confrades. Acho que está na hora de nós desmascararmos este senhor Roberto Tivita e suas atividades paralegais. Se a razão do senhor Tivita é tão patente e lúcida se sua defesa da liberdade é tão consistente não terá este capodetino qualquer receio de se manifestar pessoalmente de ser as vozes da nação. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, tenho sistematicamente me manifestado contrário a qualquer controle dos meios de comunicação. Sempre defendi a liberdade de imprensa, o contraditório, a divergência, o debate e a transparência dos fatos. mesmo na CPI em que me alvejaram, sempre abri todas as informações, jamais cercei o trabalho dos meios e, assim mesmo, valeram-se de atitudes criminosas, desonestas, fraudulentas. Por isso, ninguém tem autoridade para dizer que eu não defendo a liberdade de imprensa. Ninguém. Meu desejo é que a CPMI funcione a contento, de preferência, viabilizando a punição de todos os envolvidos nesse esquema criminoso e também permitindo que esses jornalistas e seus veículos descortinem como vem se dando essa estreita relação que eles mantêm com criminosos, neste caso específico, durante quase uma década. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, agradecendo a vossa excelência mais uma vez a concessão de um tempo extra. Muito obrigado a vossa excelência, senhoras e senhores.